No filmei de essa noite em meu prato Como os sinos da igreja tocava Eu sentia minha alma vazia De tristeza que eu só não chorava Eu pensava em ser tão feliz Com esse amor que eu tanto ganhava Os meus corpos foram despeitos Ao perceber que eu tanto adorava Hoje eu vivo sozinho no mundo Como o vento vagando no sábado Enquanto você está sorrindo Eu amei que eu fiz pra cá Se quiserem voltar para mim Não terá mais abrigo em meus braços Eu confesso que sinto vergonha Ao fazer o papel de padrão Mesmo estando no braço de ouro Sei que nunca esquece de mim E na vida eu tenho minha ração Esperando chegar ao meu fim Como nova você tão bonita Deixaste sua filha me amarra Quando a morte vier me amarra Quando a morte vier me gostar A minha alma pode vier me gostar Quando a morte vier me gostar E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.